Para apologistas da apostasia da fé darem o seu show, juntos em um encontro ecumênico representando o diálogo interreligioso entre o catolicismo romano e as comunidades evangélicas do Brasil. Vamos em partes. A Rede Globo. A Rede Globo, como sistema de comunicação integrado com as forças desenvolvidas da ordem mundial, que é, aproveitou para ganhar dinheiro enquanto presta serviços à elite maçônico governante. E a Pedra Filosofal? A nova ordem mundial, cujo sistema está integrado pelas forças desenvolvidas do G7 mais os 10 blocos mais a ONU, continua agenciando e enviando embaixadores, agitadores de multidões. A Som Livre tem, em uma lista multicultural, uma vasta variedade de cantores evangélicos contratados para dar mais força a esta farra ecumênica, diante do Trono, Lázaro, Aline Barros, Ludmila Ferbes, entre outros citados aqui, para representar o pensamento anticristão. Neste caso, os lobos do legalismo, bestalizados, estão vestidos de ovelhas. Falam de Jesus como se o conhecessem, mas na verdade, são transtornadores do Evangelho de Cristo e inimigos da cruz. E nós estamos muito atentos ao desenrolar dos eventos. Essa semana foi noticiado que o Papa atual, que já tomou posse, ele recebeu ali todas as representações religiosas do mundo na sua cerimônia de posse. E podemos ver que, realmente, todas as ramificações religiosas marcaram presença em homenagem à Roma. Diga-se de passagem, um dos grandes inimigos do catolicismo no passado e hoje estão em peso em homenagem ao pontífice romano, líder da igreja da Icar. E ali temos, realmente, todas as representações. E ele diz que quer assegurar que seguirá nos passos dos seus predecessores, e na sua abertura e compromisso com o diálogo ecumenico. E ele diz que também quer agradecer ao Conselho Pontifical pela promoção da unidade cristã. Estão entendendo os entornos de um líder ou divindade mundial. Música Música A Secretaria de Direitos Humanos instalou hoje o Comitê de Diversidade Religiosa. O objetivo é facilitar o diálogo entre representantes de diferentes religiões e entre pessoas que não têm religião. A ideia é que todos os segmentos religiosos do país possam conviver em harmonia na promoção da paz. Então o tema sempre é em torno de paz, né? A paz. E a escritura nos diz que quando eles falarem de paz e segurança, vai sobreviver. Eu queria dizer que o Caldeirão, ele é palco para todas as crenças, credos, cores, ritmos. Isso aqui é uma mistura de religiões, uma mistura de ideais. Isso aqui é uma mistura de religiões. Uma iniciativa que busca fortalecer o ecumenismo, a união entre as igrejas cristãs. Esse foi o tema central dessa celebração realizada na paróquia São Luís de Gonzaga, localizada na Avenida Paulista, em São Paulo. E essa celebração comemorou o 40º aniversário do decreto Unitatis Revintegratio. Promulgado pelo Papa Paulo VI em 1964, esse documento aborda a relação da Igreja Católica Apostólica Romana com as outras igrejas. A Igreja Católica tem uma missão, porque ela se entende fiel servidora de Jesus, de restaurar aquela unidade que foi perdida já há muitos séculos atrás. Neste ano, então, 40 anos deste esforço, muitas instituições foram surgindo ao longo deste tempo. E agradecemos a Deus tantas pessoas e tanta criatividade nesta dimensão. E eu vejo isso como uma grande esperança, porque a única coisa que resolve no mundo é a união entre todos, a começar a união entre nós, os cristãos. A celebração ecumênica realizada na paróquia São Luís de Gonzaga, como não poderia deixar de ser, contou com a presença de representantes de outras igrejas, irmãs da Igreja Católica Apostólica Romana. E a gente precisa deixar as palavras de lado e dar exemplo. Eu estou aqui, vim hoje aqui, a convite do colega e do padre, para mostrar que anglicanos e romanos estão juntos nesta caminhada de unidade das igrejas. Quando Jesus aparece, ele não chega dizendo, para tudo aí, porque o raboni da galiléia acabou de chegar. Não senhor e não senhora. Quando Jesus abriu, João, ele ouviu a necessidade, porque se ele se tratou de ouro para aquele coxo, ele ia continuar mendigando na porta do reino. Porém, ele está no cheiro do Espírito, porém, ele está no cheiro da graça. Olha o que diz a minha filha, a nossa filha, que o bem-me ajudando, ou não, para aquele moço, ele diz, olha rapaz, nós não temos nada, nós também não temos novo. O que nós temos, e imediatamente, o coxo é o coxo. O que nós temos, e imediatamente, o coxo é o coxo, ele diz, olha rapaz, nós não temos nada, nós também temos nada, nós também temos nada. O que nós temos, e imediatamente, o coxo é o coxo, ele diz, olha rapaz, nós também temos nada, nós também temos nada, nós também temos nada, nós também temos nada. Música Música Ela é ou não é tudo o que eu prometi? É, eu logo, ó, eu bati o olho e você falou, essa daí é das minhas. Ela é das minhas, nós vamos ficar colega. Já somos. Eu tô me considerando. Já sua colega, Ana Lúcia. Um presente me deu na minha vida. Porque ela é demais, ela é maravilhosa. Agora, o ritmo e essa levada, quem é que comanda? É você, tem um maestro, como é que é o negócio? Ele que nos dá essa unção, mas eu tive parceria humana. O Bruno é o dirigente e eu falei, ela tá numa igreja pra dormir, não é a minha. O negócio tem que ser quente. Então eu falei, Bruno, vamos colocar esse tantã, esse repique pra gemer dentro da igreja. Ao Aristide, o Aristide tinha essas peças guardadas em casa. Eu falei, traz essas peças pra dentro da igreja, Aristide. Tira a teia de aranha, vamos colocar esse instrumento pra gemer no evangelho pleno. Né, irmão? Em vez de você estar dormindo, babando, né? Só escutando sermões, sermões. Vamos colocar o povo pra levantar na cadeira e soltar do chão e adorar a Deus. Fomos muito criticados ainda, somos babando, né? Só escutando sermões, sermões. Vamos colocar o povo pra levantar na cadeira e soltar do chão e adorar a Deus. Fomos muito criticados ainda, somos por algumas pessoas. É mesmo? É meio evangélico, não aceita. Diz que eu sou a crente doida. Tá vendo? É por isso que eu gostei. Fui gostar logo da crente doida, gente. É. Isso é a minha cara. Eu falei, sou doida mesmo. Sou doida por Jesus. Sou doida por esse som que me aquece. A apostasia da fé, para engajar a carreira ministerial no futuro governo da besta, a liderança evangelical está a fazer qualquer negócio. Estas motivações ecumênicas extraídas da teologia liberal buscam congregar toda a sociedade cristã para uma grande batalha espiritual contra a fé. A reedição bíblica, restrição, o discurso desta iluminista, Ludmilla Feber, representa esta atuação maligna. Articulada, ela incentiva o relativismo como modelo comportamental para o cristão do século XXI e engaja, pela fala medíocre, o desencorajar das questões doutrinárias. Na fala do diabo, ela afirma, cada um anda na luz que tem. Eles não têm vergonha na cara e são descarados. Perderam o medo de expor sua identidade, o sepulcro caiado, e revelaram a intenção de profanidade com as obras sagradas de Deus. Baseados nesta pesquisa, a sociedade cristã come lixo espiritual com satisfação. E nós concluímos, então. Temos do Senhor Jesus Cristo que esta massa de transtornadores irá aumentar e, de forma assustadora, arrastará para este buraco um grande número de incautos. A teologia comportamental ecumênica já é infecção no meio cristão e o efeito é catastrófico. O mormonismo, divulgado aqui como posicionamento e plano da redenção, determina o caráter de uma das piores igrejas apocalípticas, a de Laodicea, da qual Jesus desejou vomitar. A mesma renasceu das cinzas e voltou para infernar. Temos uma geração cristã que deforma Cristo, educadores que ensinam a fazer política e arte com fé, com a maior naturalidade, sem que ninguém se oponha. O ministério é do erro, representado por uma ala podre de pastores e líderes subjugados pelo Estado e por suas premiações. Não se importam com a justiça de Deus, mas somente com a glória própria. Nesta via, apostasia da fé, muitos estão a andar em passos largos para a perdição. E nós, por qual caminho percorre a nossa fé? Precisamos agir e impedir que este abate de almas continue. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL